Olha lá o cavalo! E o atrás de você? Nossa, por que gigante assim? Eu não sabia! Hey gatinhos e gatinhas! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui começando o vídeo no carro Por quê? O que a gente está indo fazer? Vamos escolher morangos A fruta preferida da Mayomi Sim gente, morango é muito bom! Onde que é isso que a gente vai? Eu descobri um lugar aqui perto na cidadezinha vizinha Eita, a tramedeira senhor! Aí a gente vai lá, vê se acha porque as pessoas costumam ir cedo E a gente está indo sei lá que horas da tarde 1h39 A gente está indo buscar a Yucari Ela mora aqui pertinho de casa Um pouquinho longe, mas é perto dela Enfim, já estou pronta para ir Não vou de moletom, tá calor demais Tempo doido Um dia está frio, um dia está calor Eu tenho que contar um negócio para vocês Eu tenho que fazer um trabalho Dois trabalhos, falando isso Dois trabalhos em grupo Até dia 16 Que é semana que vem E a gente não fez nenhuma parte desse trabalho Por quê? Porque não dá tempo! Um dia... Eu não posto nem um dia da semana Porque eu gravo todos os dias De manhã eu vou para a escola Daí de tarde eu gravo Daí de noite não dá, né gente? Daí ia fazer sábado que vem Ou que vem não Sábado passado Mas não deu Daí eu tenho que fazer hoje E eu não sei que horas que eu vou fazer Porque já tem um monte de coisa para fazer, né amiga? A gente vai no morango Menina muito ocupada Eu sou ocupada A gente vai no morango Eita moto A gente vai no morango Daí demora um pouco, né? Eu sei lá que horas que eu vou ter que fazer esse trabalho Dia 16 é quando? Segunda que vem, né? Eu acho que é na outra ou segunda? Então? Não sei se é essa segunda ou não é a outra? Ainda bem, ainda dá tempo de fazer Enfim Quando eu chegar lá na casa da Yu Eu mostro para vocês Amiga! Dá oi para ele Oi! Eu estou gravando o vlog Que isso? Pirulito? Obrigada amiga! Que chique Mostra sua bolsa Que linda Oh! O Stiti! O Stiti! O Stiti! Cadê o Stiti? Oi, Titi! O Stiti está comendo Para ficar com O Stiti está quente Porque eu quero O Stiti está quente O Stiti O que ela falou? Eu não entendi nada Eita gente Saiu Eita Tia Marcia Eu vou te expor Ah! Reparem Eu estou limpando a casa Eita meninas Vamos? Tá Tchau amigos Hoje o Stiti está triste Porque Quando ele quer Eu brinca Ah! Ele está triste É doido Vamos contar a nossa história Na escola? Para quem não sabe A Yu e o Kari Ele estuda na mesma escola Que eu Né Yu? Daí Eu estava Tia! Oh! Que legal! Tia! Taca! Oi amor! Enfim Continuando Daí Yu conta a história Do lanche Daí eu estava Na fila Do lanche Para pegar A lanche Lá na escola E daí ela Apareceu Tia 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 Oi! Sabe 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 A gente Estamos viajando Vamos trazer um look Para vocês Novo Olha só Minha blusa E o Ó Eu estava Eu estava Com eles E olha a minha luva Olha ali Também Vocês estão vendo Como que é as coisas Você está ansiosa? Eu também estou Amiga Demora muito Para ir Aqui até lá Tinha 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 3 horas de viagem Mentira né? Mentira né? Mentira Ah que susto Chegamos Eu e a Yu agora Vai pegar os morangos Então vai Pode pegar Será? Já Já pode Ela vai te ensinar Vai que você estraga É que ela nunca viu Um pé de morango Ai que lindo Né? Só para ser assim Espera aí É só os vermelhinhos Assim mesmo? Só o vermelhinho Nossa Ela já catou um Eu nem tinha visto Ai o cara está com uma pressa Aqui ó Esse está vermelhão Olha que lindo Deixa eu ver Ué? Não Esse é meu Nossa Olha aquele ali Yu Que lindo Põe aí dentro Isso Ela não vai Vai lá que o tio te ajuda Yu Deixa eu ver sua colheita Nossa Você está fraca Em bem É porque aí o cara todo Que você não pega Ela coloca no dela Deixa ela com o tio E você cata Roda fia Isso Eu vou catar esse Vai então cata Ai não consigo com a esquerda Olha tem até uma florzinha Que bonitinha A florzinha vira morango Né querizinha Mas eu não sabia que era essa flor Ah isso aqui é o morango Uhum Ai eu não sabia Ah Então esse aqui é o caulinho É ó Tá vendo Aqui é a flor Olha a aula de ciência A flor Aí aqui ó Tá vendo Já caiu a pétala Ela está virando morango Aí vai ficando assim Oi amor Que morango lindo Que você achou Olha o morango gente Gente o mais lindo que o outro Sério Olha cá Ele está no alto Olha só meu balde Mostrar para vocês Nossa já está cheio E aí Mostra o seu balde para eles Olha o Dayu O Dayu está cheio Senhor Vou mostrar para eles Nossos baldes Agora nós vamos pesar A gente paga conforme o peso Ai sério gente Morango é tudo de bom né Gente é limpo para tirar foto É limpo para comer Sério Um dia vão em uma colheita É colheita que chama? Colheita de morango Gente muito bom Tô falando que ela vai Se deixar aqui Ela vai acabar com tudo morango Aí o Egoatia Fá né Não é igual a Tia Fá Gosta de pegar todos Vamos lá então Pesar Agora você vai dar para a moça E pesar né Eu fiquei sabendo Que aqui tem um cavalo Deixa eu ver Tem cavalo moça? Senhor O nome do cavalo dela é Nina Ah o nome do cavalo dela é Nina Olha lá Aqui ó Esse negocinho marrom aqui é ela Tem cavalo? Óbvio Olha o nome daquele bicho Olha lá tem galinha também Galo não sei É Nina É Nina Aquilo que a gente mostrou Foi de medo Ai Gente socorro Olha lá o cavalo E o atrás de você Gente senhor Tem porco Nossa porca é gigante assim Eu não sabia Olha lá Amigas Senhor Tem galinha também E é aqui no carro Comendo morangos Que eu termino O vídeo de hoje Agora aqui um Pra mim Gente é muito docinho É docinho né Enfim Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Me seguir Me seguir Me seguir Me seguir Me seguir E seguir aí o cara No nosso Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Compartilhar com os amigos Um super beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.